Eu vou precisar fazer um trabalho com barra roscada, tem umas barras roscadas aqui de um quarto que eu vou precisar cortar e tentar soldar e tal, e vão ser várias peças, até vou colocar o vídeo depois, é um grampinho, está fazendo um grampinho de mão, e aí eu vou precisar fazer muitos cortes e soldas, etc, e aí aqui, se eu coloco a barra roscada aqui, nessa morsa, ela vai acabar estragando, como eu vou usar solda, eu não quero usar as minhas morsas de madeira direta, porque eu acho que pode estragar e tal, tem cor, não sei o que, E aí eu fiz uns mordentes aqui, esses aqui, para colocar aqui na minha morsinha de mão e não ter problema de estragar, eu não vou ficar com o peso na consciência se estragar. Aí, quem me falou, o Horácio veio aqui outro dia, ele falou, pô, você viu os caras lá no Empoeirados, eles fizeram, não sei o que, eu não vi o vídeo do Empoeirados, mas é uma ideia boa, né, de colocar um mordente de madeira aqui com um imã de neodímio, né, então eu tenho uns imãs de neodímio aqui, que são de 20 milímetros por 5 milímetros, 20 milímetros de diâmetro por 5 de profundidade, de altura, né, Faz um furinho, encaixa eles, não está nem colado, tá, está só encaixado, eles têm, eu passei, 20 milímetros, não, 13 milímetros, tá, 13 milímetros de diâmetro. Aí, você só coloca aqui, encaixa e já era, você está com os mordentes no lugar e aí você consegue fazer a fixação da barroscada aqui ou aqui, né, normal. Ainda, você pode, por exemplo, se não está usando, você pode usar assim, você pode virar aqui, né, e usar ele baixo, tá, eu fiz com esse degrauzinho, porque eu gosto de colocar ele mais alto aqui, para não ter o perigo de pegar no ferro, se eu estiver usando, por exemplo, uma plana, alguma coisa assim aqui na peça. É, e ainda, melhor ainda, né, se por acaso eu estiver usando uma coisa muito grande, deixa eu ver, vamos virar aqui, se eu estiver usando uma barra roscada, vamos pegar esse caninho aqui, está meio torto, mas tudo bem. Aqui eu tenho a limitação, né, ele encosta aqui embaixo, né, vai pegar aqui. Como eu tenho o ímã e eu coloquei um pouquinho deslocado esse rasguinho, eu posso jogar para cá, né, e aí coloco aqui, e aí eu consigo passar, posso colocar mais lá, deslocado e aí usar uma barra grande, né, e não vai ter problema, eu consigo prensar normal, tá. Aqui fecha, ela casa, tem uma planejadinha aqui por cima, tem uma quebrada, isso é mais, um negócio mais rústico, só para não ter dó mesmo de queimar ou alguma coisa assim, e também não machucar a barra roscada que eu vou usar, tá. Videozinho rápido, aguardem os grampos, tá, vou fazer uns grampos bem legaizinhos, e aqui, eu, aqui, oi. Eu vou fazer uns grampos bem legais com a barra roscada e de madeira, para todo mundo poder fazer, porque eu tenho esses daqui, mas esses daqui, eles são, eu não gosto muito, eu vou explicar no vídeo, tá, e aí eu vou fazer uns grampos bem legais, ainda nesse carnaval, o vídeo estará online aí para todo mundo, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal para poder receber quando eu postar o vídeo, e falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.